Olá amigos, eu sou Sidney Domingos que está entrando no ar mais no programa Destaque na TV, nosso encontro semanal sempre às sextas e terças-feiras, das 22h às 23h, aqui na TV Maxi Rio de Janeiro, canais 25 e 525 da NET. Muito obrigado pela tua sintonia, né? Sou aqui há quase 30 anos no plenário da Assembleia Legislativa, entrevistando os senhores deputados estaduais, eventualmente alguns deputados federais, sempre faço um editorial, que é a minha opinião de acompanhamento político, que eu vivo também no município, no estado e em Brasília também, nessas informações que saem através da imprensa, mas principalmente os deputados estaduais aqui, as entrevistas sobre assuntos que não estão na imprensa comum, e que não são notícias, porque na verdade existe uma certa tendência do noticiário ser sempre em torno de assuntos que geram polêmica na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. Durante uma hora nós vamos estar juntos. Lembrar que eu continuo em cartaz como produtor cultural, eu sou jornalista, advogado, como produtor cultural, estou com o espetáculo, está há dois anos em cartaz, sem mídia social, sem nada, sem lei Rouanet, sem nada, né? Então, dois anos em cartaz, que é Abba, Bidiz e Carpentense. Músicas internacionais, são 19 músicas apresentadas ao vivo, tem cantoras, tem bailarinos, todas as quartas-feiras, nós ficamos, éramos sábado, né? Apresentávamos sábados. Agora, todas as quartas-feiras, só três apresentações, né? 14 que já estava essa semana, 21 e 28. Quartas-feiras, às 19h30, no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea, Abba, Bidiz e Carpentense, o Rafael vai colocar um cartaz aqui um pouquinho, né? São três cantoras, Cissa Ferraz, Lila Maria, Diana Ferraz, os bailarinos de Jame Aroxa, e claro, com a minha participação, um telão e sucessos internacionais dos embalos de sábado à noite, que não é ao sábado, é às quartas-feiras, 19h30, no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea, né? Antes de pedir intervalo comercial, eu li uma notícia, né? Que eu nunca leio nada, porque eu falo de improviso, né? Mas essa notícia aqui é a fonte de informação que eu tenho, então eu vou ler para vocês uma matéria muito interessante e apreensivo também. Na verdade é o seguinte, ó, a sucata do foguete, a sucata do foguete, nove anos depois de romper o acordo com o governo da Ucrânia, né? E 19 anos após a criação do programa Ciclone. O que é o programa Ciclone? O programa Ciclone era um acordo com o governo do Brasil, né? E lembrou do tamanho da conta que ficou para a União. Agora descobriram, né? Que a União está devendo horrores, horrores. Agora, com o pé no chão, depois do foguete, que nunca saiu. Era para fazer o foguete, gente. E nunca saiu, o foguete nunca decolou, entendeu? Comeram muito dinheiro, comeram muito dinheiro, né? E agora, a base de tudo isso aqui, o presidente Lula publicou um decreto, que é o decreto 12.132, dia 7, no qual determina as irregularidades e a investigação dos bens alguns milionários, né? E também o pente fino dos custos do projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? São coisas assim de bilhões, bilhões, bilhões de dinheiro público, federal, que foram jogados fora. Imagina o Brasil fazer um acordo com a Ucrânia, entendeu? E fica devendo, agora está devendo a União. Estão cobrando agora, entendeu? Para fazer o quê? Um foguete. Esse foguete explodiu na mão antes desse foguete, porque ele nunca foi feito, esse foguete. Imagina isso, cara. O Brasil paga um foguete que não foi explodado. Bilhões e bilhões e bilhões. Então, na verdade, demorou. Mas agora vai ser investigado. Vai dar em alguma coisa? Não sei, né? Mas o absurdo é isso, né? Se não baixasse também o Comperge aqui, né? Em Itaboraí. O Comperge que ia ser uma maravilha, ia gerar não sei quantos empregos, tinha hotéis para caramba que se instalaram lá, a empreendimento, tudo falido, porque o Comperge não saiu do papel, gastaram bilhões e não chegou a lugar nenhum. Então, meu amigo, intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, e você fica com isso que é a sucata do foguete. O foguete que o governo federal contratou, né? Lá no passado, lá no passado. Não foi no governo Bolsonaro, não. Foi lá no passado, né? Contratou para fazer um foguete, né? Aqui no Brasil. Contratou com a Ucrânia e a União agora deve tudo. Que não bastasse isso, a dívida da União, do governo federal hoje, chega à casa de três trilhões de reais. Isso é preciso ser dito, né? É informação para você. Daqui a pouco a gente volta. No Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Curta temporada. Um musical imperdível, você vai adorar. Ingressos pelo simpla.com.br Informações pelos telefones 2274-7246-967-1947. Os embalos de sábado à noite, agora é na quarta-feira. Quarta às 19h30. Únicas apresentações, dias 21 e 28 de agosto, no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Imperdível! Eu sou o Dr. José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho, especialista, mestre e doutorando em implantes dentários. O implante dentário hoje é uma inovação para você que sofre sem os dentes ou com próteses móveis ou não está muito satisfeito com a sua estética. Vem me fazer uma visita. Trabalhamos com implantes de excelente procedência importados. Temos hoje scanner introral e frezador, o que permite você entrar na clínica em apenas poucas horas, sair com todo o seu sorriso corrigido de forma definitiva. Minha clínica está situada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 978 Subloja 102. Telefones 3208 3943, 3208 3635. Vem me fazer uma visita. As pessoas que acompanham o meu programa sabem que eu sou jornalista, apresentador de televisão, produtor cultural e advogado também. Nós atuamos principalmente na área tributária. E tem muitas pessoas que têm ligado para o nosso escritório, sabendo maiores informações sobre a questão das pessoas que têm o problema. Teve o problema de câncer, aposentado, principalmente aposentados e pensionistas. Aposentados e pensionistas que não recorreram à isenção do imposto de renda para quem tem doenças com laudo pericial e com os exames todos, que possam reivindicar a isenção do imposto de renda. Pensionistas e aposentados, tanto da Prefeitura, do Estado ou do Governo Federal, têm direito a não pagar imposto de renda. E se você ainda não fez isso, você pode dar entrada no escritório de advocacia, pode ser para via administrativa ou pode ser também através da Justiça. É comum isso, é direito. É uma lei federal. Inclusive o seguinte, ah, Sidney Domingues, mas tem mais de três ou quatro anos que isso aconteceu. Não importa. Até cinco anos você pode recorrer. E tem mais. Quando você entra na Justiça e ganha o direito de isenção, o retroativo você vai judicializar e vai receber tudo. Pode dar uma bolada, dependendo de quanto você ganha. Então, pensionistas e aposentados, pode ser militar também, militar ou aposentados da Prefeitura, do Governo Estadual, do Governo Federal, pode entrar na Justiça para isenção do imposto de renda. Então, doenças do coração, câncer, doenças que não têm cura. Agora, ah, Sidney Domingues, mas eu já estou curado. Sim, mas você já teve a doença. Entendeu? Ah, mas eu fiz uma cirurgia e tiraram o câncer que eu tinha, ou fiz o coração. Mas você tem direito, mesmo que já esteja curado. Então, recorra dos seus direitos. Se você tem esse direito, faça isso. Ou administrativamente ou pela Justiça. Consulte o nosso advogado, 996-868-181-967-1947-20. Ah, Sidney, mas eu vou pagar honorários? Não. A consulta é grátis, só a consulta. Depois que a gente entrar na Justiça, ou através por via administrativa, no êxito, quando nós conseguirmos, não é, você deixar de pagar, aí sim você vai pagar uns honorários pré-estabelecidos num contrato, né. Então, meu amigo pensionista aposentado do município, do Estado, do Governo Federal, ou até os militares, né. Faça isso. Isenção de imposto de renda para você que tem uma doença grave, até que já tenha sido curado, e até cinco anos que se passou essa doença, né. 996-868-181-967-1947-20. Marque uma hora no nosso escritório de advocacia. O que cabe em um ano? 365 dias? 52 semanas? Cabe mais. Cabe em 2.600 projetos e 300 leis na Alerje. Entre eles, um projeto que protege idosos contra golpes bancários. E a Lei Gui, de suporte para tratamento de pessoas com epitermólise e bolhosa. Foram diversas decisões sobre saúde, segurança e educação na Alerje em 2023. E cabe mais, hein. A Alerje fez muito por você, e vai fazer ainda mais. Esse período agora de julho é um período de muitas viagens, né. E se você fez uma viagem, pode ser agora, até dois anos, né, que você viajou e teve problemas, né. O voo atrasou mais de quatro horas, você teve que esperar fazer conexão com você, cancelou o voo, não te avisaram nada, maus tratos com você, mau atendimento. Isso tudo te adiaram. Ah, me colocaram no hotel, eu fui bom e tal, mas teve que só embarcar durante o dia seguinte. Você perdeu compromissos, né. Isso cabe uma ação judicial, né. A justiça vai dizer para você o seguinte, é rápido isso. Com outro advogado, vai fazer uma petição, você vai ligar para 996-868181, 967-194720, vai falar com um dos nossos advogados, e o senhor vai dizer, só não vai pagar nada para marcar a consulta. Só depois, não é, que nós vamos entrar com uma ação, em 60 dias você consegue isso. Perdas de danos, danos morais, não é. Por exemplo, você tem um médico, um profissional, um compromisso, um empresário, no dia seguinte o voo atrasou, você perdeu seu compromisso, ou de manhã você estava viajando para outra cidade. Para que o Brasil, voo nacional ou internacional viajou, companhia aérea vacilou, fez mal para você porque atrasou seus negócios, para sua família, você que viajou de férias, olha, perdeu diária de hotel, isso tudo pode ser reembolsável. A justiça vai fazer isso, entendeu. Você vai entrar na justiça com um advogado, numa petição, vai guardar os recibos tudinho. Se você ainda não viajou, vai viajar agora nesse final de julho? Guarda tudo, hein? Vacilou a companhia, atraso de mais de quatro horas, teve conexão, voo cancelado, olha, entra na justiça, ok? 967-1947-20. Ou você liga no horário comercial, nós vamos dar toda a orientação para você. Tá bom assim? Então, companhias aéreas de todo o Brasil e também do exterior. Ah, mas é companhia americana, é companhia portuguesa, é a TAP, é a Iberia. Não importa, todo mundo tem que pagar. Vacilou com o contribuinte, com o viajante, que teve problemas, né? Teve prejuízo moral e pecuniário. Conversa agora com o deputado delegado Carlos Augusto. Deputado, com a sua experiência de tanto tempo na Polícia Civil, é exercendo, né? E agora o mandato agora de deputado, né? Já o segundo mandato. Como é que o senhor vê a questão da segurança no estado do Rio de Janeiro? É, eu percebo que as pessoas não atacam o problema da segurança nas suas duas pontas. Não tem como. Tem uma fábrica de produção de bandido aqui. Essa fábrica produz bandidos. Essa fábrica tem que ser acabada, finalizada, destruída. E como é que você destrói essa fábrica? Através do emprego, educação, esporte para as crianças. E aqui é o combate ao crime. Aquele produto que não teve oportunidade, que hoje nós queremos dar desse lado aqui. Então a gente ataca só aqui na ponta. E ataca de forma um pouco ineficiente. Que a polícia tenha suas mazelas. É muita política na polícia, enfim. Então a gente tem que atacar nas duas pontas. É uma fábrica que a gente tem que acabar com essa fábrica e combater aqui para você não ser assaltado na rua. Então assim, é um trabalho capenga, é um trabalho de enxugar gelo. Porque a gente tem que rever isso. Porque enquanto a gente não fizer o certo, vai ficar essas enganações, vão ficar essas enganações de operações mitidiáticas. Que são boas, mas que só resolvem um lado do problema. O outro lado não resolve. Que é emprego, educação para as crianças, esporte para as crianças. Fazer com que elas tenham um caminho. Enquanto a gente não cuidar disso, irmão, vai ser um enxugar de gelo danado. Também não é só responsabilidade do Estado, que a violência, segurança, a insegurança não é no Estado, no município, é no país inteiro. Quer dizer, as forças federais também têm que estar em sincronia com o Estado. É, mas infelizmente, às vezes eu noto que as pessoas estão um pouco distantes umas das outras. E é um dever do município também, tá? É uma retórica dos prefeitos. Eles ficam falando que a segurança é com o Estado, jogando a culpa para o Estado. O município tem a sua parcela de culpa e pode ajudar. É podando uma árvore, é iluminando as ruas, é fazendo uma guarda municipal que não fique só multando as pessoas, combatendo camelô. Uma guarda municipal que ajude as pessoas no roubo de rua, no assalto, entendeu? A gente tem que ter uma guarda efetiva. Por exemplo, na capital do Rio de Janeiro, nós temos 8 mil guardas. Um batalhão da polícia tem 500 pessoas. Se a gente pega esses 8 mil guardas e divide em batalhões, são 16 batalhões só na capital. Acaba com o roubo de rua. Acaba com tudo na rua. São 16 batalhões a mais só na capital. Mas aí eles inutilizam a guarda municipal, dizendo que isso é um dever do Estado. E aí você que está em casa, eu, as nossas famílias são assaltadas, maltratadas na rua. O senhor faz uma citação à guarda municipal e eu, no meu mandato de vereador, que fiz 6 anos aqui, eu sou autor da guarda municipal, da criação da guarda municipal. Em 85, né? Mas não com essa finalidade, né? Como o senhor acha que deve ser armada a guarda municipal? Sabe por que que eu acho? Ah, mas a guarda vai fazer besteira se estiver armada. A polícia não faz de vez em quando? Então desarma a polícia. Tem que treinar a guarda municipal. Se ela for treinada pela polícia civil, pela polícia federal, pela polícia militar, a capacidade é a mesma, gente. Tem as militares, inclusive. O que você não quer é ser assaltado. Entendeu? Então você está subutilizando 8 mil pessoas que poderiam se dividir em 16 batalhões só na capital, porque a guarda municipal, estou falando da guarda municipal da capital, do município da capital, que poderia estar evitando tantos crimes nas ruas. Ah, mas a guarda municipal armado é bala perdida, sei lá, eles vão fazer maldade. Pelo amor de Deus, gente ruim tem tudo quanto é lugar, gente boa tem tudo quanto é lugar. Também tem muita gente ruim na minha casa, a polícia civil, na polícia militar. A gente não pode pensar assim, porque a gente subutiliza as coisas e perde um grande braço. Poderia estar aí te ajudando nas ruas, por causa de uma besteira, que é o justo pagar pelo pecador. Agora, deputado, tem uma questão também, que é a segurança presente, né? Isso foi uma grande conquista, uma grande conquista aqui, né? Não vai criar, não vai criar a guarda, não vai criar a segurança presente. É verdade, é verdade. E agora tem uma decisão aí do tribunal de conta, que já foi revertida, né? Que é aquele caso de 800 pessoas, e que vai resolver essa situação, que não pode acabar com isso, né, deputado? É um programa que deu certo, para você que está em casa compreender. É o mesmo policial que às vezes não dá certo no batalhão, você pega e coloca no segurança presente e dá certo. Parece um pó do pirim-pim-pim que você joga no efeito de mágica. E sabe por que dá certo? Porque a escala é diferente, a remuneração é diferente. Então o policial trabalha satisfeito, se prepara. O policial, até aquele policial que é ruim, sempre disfarçou a sua ruindade, ele entra lá e ele fica bom. Então, assim, a gente tem que fazer com que a polícia trabalhe assim, igual segurança presente. Segurança presente, eu participei da criação lá para presente, lá atrás. Então, assim, participei timidamente, não sou o criador de nada. Hoje eu vejo, todo mundo fala, eu consegui o segurança para o município tal. Conheço o município, eu participei da criação. Porque é você pegar aquilo que não dá certo, treinar, trabalhar, remunerar bem, mudar a escala e fazer com que descer. São coisas assim, irmão, que me dão uma raiva tão grande. São coisas tão, assim, não são fáceis, mas são coisas tão acessíveis da gente fazer. E as pessoas não fazem e a gente vive o que a gente vive hoje, a insegurança. Você que está em casa, eu queria dizer uma coisa para você. Hoje, você que é o prisioneiro e o bandido é que está solto por aí. Enquanto a gente não entender que todos nós, somos todos nós contra eles, e ficar segmentando a segurança, ficar trabalhando contra, a gente não vai melhorar. As pessoas têm que entender isso. Essa manifestação que você tem aqui dos concursados aqui, como é que você vê essa questão? Eu acho que se tiver direito, tem que entrar. Se não tiver, não tem que entrar. Eu acho que as pessoas que passaram, foram aprovadas, se puder colocar, se forem pessoas aptas, pessoas capazes, pessoas que passaram na prova, tem que entrar. Uma reavaliação também, né? É, uma reavaliação, porque são muitos anos, né? Aí tem pessoas que já vão entrar, daqui a pouquinho eu estou aposentando. E aí sobrecarrega o Estado. Então tem que reavaliar, entendeu? Ver se a pessoa tem aptidão, capacidade. Uma reavaliação que não vai ser igual à prova que eles fizeram. É uma verificação se as condições anteriores razoavelmente ainda são mantidas. Porque as pessoas mudam. Não tem como você exigir o mesmo se exigiu lá atrás. Mas você tem que ver com as suas ponderações se as condições permanecem. Com as suas devidas ponderações. Deputado, voltando à segurança, presidente, quer dizer, só para quem não entende, né? É uma questão também de parceria com os municípios, né? Aqui o município do Rio de Janeiro, o prefeito atual, diz que não é parte da segurança. Mas ele pode ter recurso para investir no segurança presente e aumentar nessa parceria com o Estado. Ou tem aquela história que não é do meu partido? É, eu acho que tem muito isso, né? Não é só ele, não. Tem muitos políticos que, infelizmente, por esse negócio de partido, eles ficam jogando uns contra os outros. Eu acho o seguinte, eu acho que o cara é fulano. Fulano não entrou? Quem entrou faz para ajudar, faz para melhorar. Eu noto que quando não é do partido A ou partido B, as pessoas jogam contra, ficam torcendo para dar errado. E você morrendo na rua. E seu filho sendo estuprado. Você com fome. As pessoas desempregadas. Olha que loucura. Todos os meus projetos envolvem empregabilidade. Então, assim, tem que parar com esse revanchismo partidário e de direção. Ah, eu sou direita, eu tenho que torcer para a esquerda da mão. Estou de esquerda, eu tenho que... Eu acho que eu, por exemplo, eu sou direita. Sou conservador e tal. Mas já que entrou a esquerda, olha só, eu não... Se estiver errado, eu vou machucar. Mas se estiver certo, eu vou aplaudir. Eu acho que tem que ser dessa forma. O prefeito e o governador é o presidente da república de todos. Não é de um partido, não é isso? Não, mas é engraçado, né? Porque essa gente toda anda com segurança, né? Aí parece que não anda nas ruas. Anda com segurança, né? Aí não é assaltado. Come nos melhores lugares, né? Aí come nos melhores lugares e não passam fome. Empregam-se. Eu acho o seguinte, eu acho que está faltando é solidariedade, é um egoísmo miserável de quem está no poder. Porque, repito, quem está fora torcendo para quem está dentro se ferrar, quem está dentro torcendo para quem está fora se ferrar para não entrar, e aí você, eu, todos nós, é que andamos em estradas esburacadas, não conseguimos internar porque só... Não pode sair à noite. Não pode sair à noite. Só interna-se conhecer um político. Você não tem direito a acesso a um remédio, você não tem acesso a uma poda de árvore, entendeu? Você não tem acesso a nada. O que funciona no Rio de Janeiro? Queria que você me dissesse isso. Está contento, porque muitas coisas funcionam, mas não funcionam bem. O que funciona no Rio de Janeiro? Está bom. Então, eu acho que tem que parar com essa palhaçada. As pessoas têm que se unir. Eu não preciso ser melhor amigo do Eduardo Paes, não. Mas ele é o prefeito do Rio? Vou torcer para dar certo. Eu não voto nele, mas vou torcer para dar certo. Entendeu? Então, assim, o que falta é isso. É gente que parece que anda aqui pelo céu. Não tem problema nenhum. Aí depois ganha eleição. Tem muitos que ficam ricos e saem até do país. É engraçado isso, né? Aí é mole, né, irmão? E a desordem urbana continua. Eu que cuido das minhas filhas. Sendo calçamento, eu perdi meu pai há um ano, né? Foi por queda. Meu pai, infelizmente, se foi por uma queda. Graças a Deus, não foi numa calçada. Foi uma queda em outro local. Mas muitas pessoas idosas caem nessas calçadas. Porque nada... Eu repito. O que está bom no Rio de Janeiro? Até as calçadas... Então, assim, muitas pessoas caem nas calçadas, se machucam. E tem gente que aplaude isso só porque não está no poder no momento. Nós temos que nos unir, torcer para dar certo. Criticar as coisas erradas. Criticar as coisas erradas. Criticar, fiscalizar, punir. Mas torcer para as coisas que são boas continuarem. É isso. Eu acho que é por aí. Entendeu? Por todo o país. Agora é eleição. Vereador que está mais próximo da comunidade. E os prefeitos se merecem ser eleitos ou não, os que não são candidatos. Fica torcendo. O cara vive da política, né? O cara... Ah, eu não gosto de política. Vive da política. Não, não. Estou falando assim. Todo mundo precisa da política. Não tem jeito. Mas tem jeito. Quando as pessoas... Isso é uma frase tão certa, que não é minha, né? Se você que é bom, honesto, se afasta, claro que os desonestos é que vão tomar conta e vão governar. E aí, eles, os desonestos, crápulas, fazem de tudo para você não gostar da política. Claro, o que você não gosta não é da política, não. É da politicagem. É isso que você não gosta, você que está em casa. Então, eles fazem de tudo para você não gostar da política, ter nojo da política, nem saber o que está acontecendo, nem saber quem é o candidato. Porque eles continuam mandando, desmandando, desviando, roubando, uma cambada de vagabundo, desempregado, que às vezes vai para a política para ficar rico. E eu não devo nada a ninguém. Por isso que eu falo. Eu não tenho rabo preso. Tem gente que chega aqui, e não vou citar nomes, porque eu não tenho certeza, é muito velado, a roubalheira é muito escondida. Mas tem gente que chega aqui, finge que é tudo ladrão, tem que fazer o certo, governar para as pessoas, entender que todos nós... As pessoas falam assim, aí eu tenho plano de saúde, mas se você cair agora aí, você vai para o hospital público. Primeiro atendimento, hospital público. Então é isso que a gente tem que pensar, que é tudo de todo mundo. Sozinho você vai mais rápido, mas você não chega. Acompanhado e em grupo você chega, tem tudo para dar certo. Irmão, Rio de Janeiro tem tudo para dar certo. Obrigado. Obrigado, boa noite, boa tarde, não sei que horas você vai ver o programa. Boa noite. Então boa noite, que Deus abençoe a todos. E fazendo o nosso melhor sempre, pensando positivo, e fazendo o nosso melhor sempre. Sextas e terças-feiras, 22 horas aqui na TV Max. E você que diz que não gosta da política, e você não vai votar, acaba deixando e elegendo quem gosta da política muito. Daqui a pouco a gente volta. Valeu, um abraço. No Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Curta temporada. Um musical imperdível. Você vai adorar. Ingressos pelo simpla.com.br Informações pelos telefones 2274-7246-967-194720 Os embalos de sábado à noite, agora é na quarta-feira. Quarta às 19h30. Únicas apresentações, dias 21 e 28 de agosto, no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Imperdível! Eu sou o Dr. José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho, especialista, mestre e doutorando em implantes dentários. O implante dentário hoje é uma inovação para você que sofre sem os dentes ou com próteses móveis ou não está muito satisfeito com a sua estética. Vem me fazer uma visita. Trabalhamos com implantes de excelente procedência importados. Temos hoje scanner introral e frezador, o que permite você entrar na clínica em apenas poucas horas, e sair com todo o seu sorriso corrigido de forma definitiva. Minha clínica está situada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 978, subloja 102. Telefones 3208-3943, 3208-3635. Venha me fazer uma visita. O que cabe em um ano? 365 dias? 52 semanas? Cabe mais. Cabe em 2.600 projetos e 300 leis na Alerje. Entre eles, um projeto que protege idosos contra golpes bancários e a Lei Gui, de suporte para tratamento de pessoas com epidermólise e bolhosa. Foram diversas decisões sobre saúde, segurança e educação na Alerje em 2023. E cabe mais, hein? A Alerje fez muito por você e vai fazer ainda mais. Esse período agora de julho é um período de muitas viagens, né? E se você fez uma viagem, pode ser agora até dois anos que você viajou e teve problemas, né? O voo atrasou mais de quatro horas, você teve que esperar fazer conexão com você, cancelou o voo, não te avisaram nada, maus tratos com você, mau atendimento. Isso tudo te adiaram. Ah, me colocaram no hotel, eu fui bom e tal, mas teve que só embarcar durante o dia seguinte. Você perdeu compromissos, né? Isso cabe uma ação judicial, né? A justiça vai dizer para você o seguinte, é rápido isso. Com o ato advogado, vai fazer uma petição, você vai ligar para 996-868181, 967-194720, vai falar com um dos nossos advogados. E o senhor vai dizer, só não vai pagar nada para marcar a consulta. Só depois, não é? Que nós vamos entrar com uma ação, em 60 dias você consegue isso. Perda de danos, danos morais, não é? Por exemplo, você tem um médico, um profissional, um compromisso, um empresário, no dia seguinte o voo atrasou, você perdeu seu compromisso. Hoje de manhã você estava viajando para outra cidade. Para que o Brasil, voo nacional ou internacional, viajou, companhia aérea vacilou, fez mal para você porque atrasou seus negócios, para sua família, você que viajou de férias, já, olha, perdeu diária de hotel, isso tudo pode ser reembolsável. A justiça vai fazer isso, entendeu? Você vai entrar na justiça com um advogado numa petição, vai guardar os recibos tudinho. Se você ainda não viajou, vai viajar agora nesse final de julho, guarda tudo, hein? Vacilou a companhia, atraso de mais de quatro horas, teve conexão, voo cancelado, olha, entra na justiça, ok? 967-1947-20. Ou você liga no horário comercial, nós vamos dar toda a orientação para você. Tá bom assim? Então, companhias aéreas de todo o Brasil e também do exterior. Ah, mas é companhia americana, é companhia portuguesa, é a TAP, é a Ibéria, não importa, todo mundo tem que pagar. Vacilou com o contribuinte, com o viajante que teve problemas, né? Teve prejuízo moral e pecuniário. Conversa agora com o deputado Renan Jordi, deputado estadual e que ocupou a tribuna agora da Assembleia Legislativa. Ele é um representante do estado do Rio de Janeiro como deputado estadual, mas tem sua base eleitoral em Niterói, né? E adjacência na região metropolitana. Deputado, a situação agora, nós estamos em um período eleitoral, né? E as pessoas vão votar para prefeito e vereador, no Brasil inteiro, né? E de repente os prefeitos que estão no mandato, as prefeituras, tem candidatos a reeleição. Alguns não são indicados, né? Qual é a situação que o senhor vê dessa população de manifestar a sua insatisfação com quem não cumpriu com as suas obrigações? É um tema importantíssimo. Primeiramente, quero mandar um abraço a todos os seus telespectadores, Max. e falar que esse ano, os anos que compõem eleições municipais são anos muito importantes. Porque esses anos eles projetam, as eleições municipais, elas projetam inevitavelmente as eleições de deputado estadual, federal, governador, congresso nacional, tanto senado quanto deputado federal, mas acima de tudo, presidente da república. Então, quem hoje tem a expectativa de reconduzir alguém de bem, que represente de forma majoritária o que a população brasileira acredita, e que ficou muito triste com o que aconteceu em 2022, com o cachaceiro que voltou à cena do crime, eu digo a todos esses seus telespectadores, a necessidade, a importância de irem votar, a importância de escolherem bem os seus candidatos. Porque eleitos, prefeitos e vereadores, alinhados com o que a gente acredita, Max, a gente vai ter pavimentação, a gente vai ter estrada pavimentada para que em 2026 a gente possa eleger pessoas de bem e acima de tudo um presidente da república que represente o que a maioria da população brasileira acredita, que é Deus, pátria, família e liberdade. Então, é importantíssimo. Os idosos, entendeu? Os idosos em especial, que muitas vezes deixam de votar porque já não precisam mais votar. É mais de 70 anos, eu não preciso votar, tem que ir lá. É muito importante, principalmente, Max, porque a população idosa é a população mais alinhada com isso. É a última fileira da galera que acredita naquilo que a gente acredita. Tem mais estrada. Os mais novos, infelizmente, foram corrompidos por essa ideia de esquerda, que está evado no ensino fundamental, no ensino médio, em especial dentro das universidades. Então, para que a gente possa fazer valer a maioria, o voto e a expectativa da maioria da população, é importantíssima a participação de todo eleitor independente de idade. Em especial, os mais velhos. Principalmente agora com a internet, é só verificar o que aconteceu. Os vereadores, por exemplo, pode ver na internet lá o que aparelho. Eu costumo dizer assim, quem não fez quando pôs, não fará quando puder. Pesquise. Pesquise o seu candidato. A gente, em especial, do Partido Liberal, a gente teve a preocupação de ter um projeto especial para cada uma das 92 cidades. E nessa linha, eu peço não o voto, mas eu peço que estudem. Mesmo dentro do PL, pode ser pessoas que não prestem. E eu não tenho condição de conhecer todos eles. Agora, é importantíssimo que independente do partido, independente de quem seja, que vocês, eleitores das 92 cidades do Estado do Rio de Janeiro, pesquisem, olhem, vejam a vida pregressa, vejam se tem legado. Dois pilares muito importantes para a gente decidir o nosso candidato, a prefeito e a vereador. Primeiro, saber o que ele pensa. O que ele pensa a respeito de aborto, o que ele pensa a respeito de elogio de gênio, o que ele pensa a respeito de pátria, o que ele pensa a respeito de droga, o que ele pensa a respeito dessas bases filosóficas. E segundo, o conteúdo de entrega. Qual é o legado que esse candidato já teve? Qual é a entrega que ele faz? Qual é o trabalho que ele exercita? Qual é aonde ele milita? Porque isso é fundamental para que vocês possam ter representantes alinhados com aquilo que você acredita. As pessoas até ligam, ó, Sidney, é o seguinte, como é que é, não pode falar, pedir voto, entendeu? Mas a gente pode fazer avaliações políticas, né? Inclusive conclamar com o eleitoral para as pessoas votarem, porque quando deixa de votar, perde o direito de cobrar. Deputado, tem os concursados aqui no estado do Rio de Janeiro, né, para a polícia, estão aí, estão em caravana direto. Eu já me comprometi em tratar e observar e cobrar uma solução, porque de fato se trata de uma injustiça, em 2014 houve um concurso para a polícia militar em que três questões de história deveriam ter sido anuladas, inclusive porque o próprio governo do estado, governadoria do estado, à época, solicitou através de uma pessoa que tinha notório saber na causa, né, no conteúdo programático de história, tinha algumas questões que deveriam ter sido canceladas, anuladas e outras, umas porque estavam fora do conteúdo programático e outras porque tinham duas respostas, duas respostas certas. E essas questões avaliadas por esse notório saber, deu o veredito de que deveriam ter sido realmente anuladas. Mas infelizmente, o governo executivo, a governadoria do estado, à época, se calou, foi covarde e aí cada um por si foi procurar no judiciário a decisão para que pudesse continuar no certame. E aí uma outra esculhambação. Para o mesmo pedido, algumas decisões judiciais favoráveis e para o mesmo pedido, algumas decisões contrárias. Ou seja, o juiz que analisou o caso deu o aval. O outro juiz que avaliou o caso não permitiu. Então o que a gente tem hoje aqui fora da alerja são pessoas que foram injustiçadas, tanto é que pessoas das mesmas condições hoje já são parte da corporação da Polícia Militar e eu vejo... Assumiram, né? É, assumiram porque continuaram no certame. E o que eles estão pedindo aqui, Max, não é que eles sejam absorvidos pela Polícia Militar desde já. O que eles querem é só oportunidade para que eles possam continuar no concurso. O que é isso? É fazer a prova do TAF, que é exame físico, é participar do exame psicotécnico, é participar da pesquisa social e passado por todas essas fases o curso de formação. Ao fim dar de tudo isso, se eles forem aprovados em tudo, eles vão fazer parte da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e servir a população do Rio. É só isso e é por isso que eu sou a favor e estou ao lado desse grupo. Tem alguma decisão da Assembleia Legislativa ou não depende mais da Assembleia Legislativa? Só como o canal. O presidente Bacelar já também se posicionou favorável. Os demais deputados que têm, como a Força de Segurança Pública, algo raro, algo a ser defendido e algo a ser buscado, melhorias. A gente entende que há um quadro, inclusive, de defasagem da Polícia Militar e por conta disso seria facilmente absorvidos os aprovados. Então, ao lado da Justiça, ao lado daquele que deveria ter Justiça e ao lado do Governo do Estado e dessa Casa, eu vou procurar junto a essas forças de liderança a solução mais viável, que é a reintegração dessa turma ao quadro de concursandos do concurso, que é participar do TAF, fazer a prova do psicotécnico, fazer o exame social, a pesquisa social e aqueles que forem aprovados passarem a integrar o quadro da Polícia Militar. Só depende do Governador? Só depende da PGE, da Procuradoria Geral do Estado, do Governador Cláudio Castro, que imagino eu que também é sensível à causa, ao presidente Rodrigo Bacelar, que já se colocou, também sensível. Então, eu tenho certeza que, num breve espaço de tempo, a gente vai ter a solução para essa injustiça que paira sobre esses candidatos da Polícia Militar do Estado do Rio. Quantas pessoas, aproximadamente, estão nessa independência? São aproximadamente 600 concursantes. 600 concursantes, né? Que estão dentro desse quadro de injustiça. Obrigado, deputado. Eu que agradeço, Max, mais uma vez. E um grande abraço a todos os seus telespectadores. Forte abraço. Conversa agora com o deputado Dionísio Lins. Deputado, nós falamos semana passada sobre a questão da supervia. Hoje o senhor fez uma audiência pública aqui na Alerja e não compareceram a supervia, né? Cid, eu quero agradecer pela honra de estar dando outra entrevista a você, dizer que a audiência pública foi da Comissão de Transportes com a Comissão de Frente Parlamentar do Luiz Convocamos, convocamos todo o pessoal, inclusive a agência reguladora, convidamos a supervia, a direção, convidamos secretário de transporte, tribunal de contas, procuradoria, defesa, defesa, os advogados da União. Eu quero dizer a você o seguinte, a supervia debocha do governo, a supervia não veio, não mandou representantes. O que nós, naquela hora, ouvimos todos os representantes e nós solicitamos ao secretário de transporte, ele nos informou que o Estado não deve nada à supervia, porque ela fez o acordo, mas não cumpriu. Fez o ajuste de conduta, não cumpriu. As causas contratuais estão em aberta e ela quer mesmo é aumentar a passagem e quer aumentar o tempo para a licitação não acontecer. Ora, veja, como é que você vai porrogar contrato? Como é que você vai tratar com a empresa que diz que está no vermelho? Se está no vermelho, como é que pode? Então, Silvio, eu acho o seguinte, hoje foi produtiva, o Tribunal de Contas falou, a Defensoria Pública falou, o representante da central falou, o sindicato da categoria dos ferroviários falaram e eu acho que nós vamos tirar uma comissão, que é o que foi proposto, nós vamos fazer uma nova audiência e tirar uma comissão com diversos representantes para tentar intervir imediatamente nessa empresa supervia. Eu disse, inclusive, na audiência, eu peço por gentileza ao japonês, vá com Deus, volta para o Japão, porque aqui está ruim. Agora, deputado, a comissão de transporte não pode fazer uma oitiva nas estações, por exemplo, para ver essa necessidade da supervia, do mau serviço que está fazendo com que essas pessoas que moram na Baixada, na Zona Oeste, o sofrimento desses trabalhadores, que é tudo trabalhador, não é isso? Não é vagabundo quem anda de trem, não. Exato, e ainda paga, né? E ainda paga. E ainda não tem o trem. Na verdade, eu devo dizer a você que nós temos feito isso. A comissão de transporte tem recebido todo o laudo, a nossa equipe tem vistoriado, a AG Transp hoje provou um relatório grande que fez que não tem banheiro, não tem estação em condições, não tem tratamento nos trilhos. Afinal de contas, isto nós estamos avaliando. O que eu acho, Cid, é que o governo tem que intervir. Não dá para aturar mais mimimi. O governo não pode deixar as pessoas que estão perdendo emprego, Cid. Então, o governo tem que pegar, criar um quadro técnico e intervir para a gente abrir a caixa preta. Como é que a empresa diz que está no vermelho e quer prorrogar contrato? Isso não cabe, né? Mais aumento de tarifa. É isso, mais um aumento para prejudicar aos usuários, né? Então, eu vejo que o governo tem que intervir, não tem mais condições de aturar a supervia. Deputado, o senhor já tinha oportunidade de falar com o senhor algumas vezes, que era aquela antiga faculdade lá no Lisboa, lá em Varlobo, né? E que vai se tornar um centro de atendimento para aquelas pessoas que querem se formar com informação técnica, né? Em que ponto está aquilo? Veja só, muito obrigado por lembrar o tema. É o UERJ. Lá é o campus UERJ. Nós desapropriamos através do governo. Agora, a obra estava lenta porque faltava recurso. A reitoria da UERJ mudou. A nova reitora não tinha boa vontade conosco, mas nós acionamos o governo. E o governador Cláudio Castro determinou a continuidade da obra. E hoje, na reunião que se teve na Secretaria de Estado de Governo, o governador liberou, através do secretário de governo André Moura, através do secretário da Casa Civil, doutor Nicola, liberou, através também do secretário de planejamento, doutor Adilson, seis milhões de reais para acabar a obra. E tem mais seis para encerrar as outras pendências. Então, o governo está fazendo a sua parte. Hoje foi feito o acordo. Eu acho que até dezembro teremos uma universidade, mas ainda não teremos para usar. Porque terá a primeira cota de seis milhões e uma segunda cota que aí encerra tudo aquilo que precisa para a universidade, campus Vaz Lobo. Mas o povo vai ter. Que tipo de curso terá lá na universidade, lá em Vaz Lobo? Só para quem não sabe, é na vila de Garromero, né? Logo depois do lago de Vaz Lobo, ali perto da Congonha e da Serrinha, né? Exatamente. É na Avenida Edgar Romero. E eu quero dizer a você, a questão do curso. A UERJ fez uma pesquisa. E aí nós estamos aguardando, e isso só vai definir quando estiver pronto, a questão de engenharia, direito, cursos diversos, inclusive, que o povo pediu na área médica, não vai poder, mas talvez fisioterapia. Nós estamos ainda alinhando isso com a pesquisa que está sendo feita pela UERJ. Mas algumas cadeiras estão garantidas, tipo direito, tipo engenharia, tipo administração de empresa. Nós vamos nos alinhar, Ocídio, dentro do tema, verificando a época da Nuno Lisboa. A época da Nuno Lisboa que você conhece, chegou a ter nove mil alunos. Verdade. Teve que alugar no entorno à área. Então, nós vamos cuidar de atender. O governador já determinou de avaliar, fazer uma pesquisa, ver o que é melhor para a Madureira, o que é melhor para a Zona Norte, né? Para a gente atender essas crianças que precisam sair formado no terceiro turno. Agora, deputado, essa questão, né, dizer, o Poder Executivo, né, tem a sua morosidade, tem a sua dificuldade, tem a licitação, tem a UERJ aí que mudou de reitor, né, o deputado tem que estar em cima, né, o deputado é um fiscalizador, né, do Poder Executivo e das obras da solicitação. O povo traz a reivindicação, de repente o povo diz, Ah, mas o deputado disse o que ia fazer, está fazendo, mas não entende essas coisas, né? Sim, mas olha, na verdade, quando muda a gestão, é lamentável que a gestão da nova reitora não priorizava a obra. Nada. E a obra estava pela metade, mas não parou, porque ali tem contrato. E aí, o que que ocorreu? Precisou de mais puxão de orelha. Nós procuramos o governo, o governador determinou chamar a reitora, resolvemos uma reunião administrativa, hoje se encerrou com vitória, ou seja, vai sair realmente lá. Inclusive, o dinheiro que nós temos aqui de verba impositiva, eu coloquei quase 2 milhões para lá, para acabar de... Do orçamento, do orçamento, do orçamento. Do orçamento, porque aí terá 6 do governo, os 2, nosso 8, não tem justificativa para não atender a nossa comunidade. Vai ter o ERG sim. A população pode ficar ciente que o governador já combinou, e efetivamente é questão de honra para ele, e questão de honra para nós, da família Lins, eu, deputado estadual, e a vereadora Vera Lins. Deputado, eu passei semana passada lá em Varlubo, né? E tinha um monte de gente lá, atendendo, né? O senhor está sempre na LERG, participando, exercendo o seu mandato aqui, votando, apresentando o projeto de lei, e na verdade esse atendimento comunitário, tanto do senhor quanto da vereadora Vera Lins, é de imediato, porque o senhor é local, não é isso? O senhor mora em Varlubo, não é isso? É isso, é isso. Agora, é muito pedido, deputado. É muito, você foi vereador, sabe? Quando você mora no local e tem escritório no local, o seito tem um emprego, quer um emprego, precisa, vai lá. O seito, sabe, precisa de uma internação, vai lá. Precisa de uma cirurgia, vai lá. Precisa de uma segurança pública, vai lá. Precisa de uma obra na esquina, vai lá. Precisa de uma praça, uma melhoria, vai lá. E aí é normal, porque nós somos distrital, né? Eu sou chamado pelo atual prefeito de deputado da Guanabara. Então, de modo que eu tenho muita honra. Você vê também que os taxistas, a gente consegue também atender todo mundo. Aliás, uma boa notícia para os taxis, me permita. O prefeito já marcou uma reunião na próxima semana para alinhar todos esses problemas que você, inclusive, denunciou aqui, que é a falta de pontos, praqueamento no ponto, pintura dos pontos, a liberação dos taxis especiais e os taxis executivos para a linha, para o BRT. A liberação do taxis intermunicipal para poder adentrar no BRT, na calha do BRT. Então, o prefeito vai atender tudo aquilo que nós estamos pedindo. Porque o taxista é o Relações Públicas da cidade. Com certeza. Obrigado, deputado. Está em sessão. Eu que agradeço. Que Deus te abençoe muitíssimo. Muito obrigado. E a todos vocês, porque você é líder de audiência. É uma alegria quando eu vejo o seu programa. Muito obrigado. Obrigado, deputado Dionísio Lins e a presidente da Comissão de Transporte. Um abraço aí para a vereadora Vera Lins. No Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Curta temporada. Um musical imperdível. Você vai adorar. Ingressos pelo simpla.com.br Informações pelos telefones 2274-7246-967-194720. Os embalos de sábado à noite, agora é na quarta-feira. Quarta às 19h30. Únicas apresentações, dias 21 e 28 de agosto. O Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Imperdível. Eu sou o doutor José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho. Especialista, mestre e doutorando em implantes dentários. O implante dentário hoje é uma inovação para você que sofre sem os dentes ou com próteses móveis ou não está muito satisfeito com a sua estética. Vem me fazer uma visita. Trabalhamos com implantes de excelente procedência importados. Temos hoje scanner introral e frezador, o que permite você entrar na clínica e em apenas poucas horas sair com todo o seu sorriso corrigido de forma definitiva. Minha clínica está situada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 978 Subloja 102. Telefones 3208-3943, 3208-3635. Venha me fazer uma visita. O musical Abab Dizzi Carpenters está em cartaz há dois anos. Mas só tem mais duas apresentações. Quartas-feiras, às 19h30, no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Um musical imperdível, com três cantoras ao vivo, quatro bailarinos. Olha, é um musical que, por isso, está há dois anos em cartaz. Sem dinheiro público, não tem mamata nisso, não. Não tem negócio, não. Não é coisa comprada pelo governo para justificar a apresentação, não. Só vive da bilheteria, com os meus recursos próprios, entendeu? E faço isso como produtor cultural. Abab Dizzi Carpenters, às quartas-feiras, 19h30, no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Ingresso custa 100 reais. Você pode comprar através do simpla.com.br ou compra na bilheteria, entendeu? Meia entrada, 50 reais para estudante, professor e idoso acima de 60 anos. Veja só que belo espetáculo. E aí 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 Cantam muito, né? Canto e dança É um musical imperdível Os sucessos dos embaros de Sábado à Noite Bidiz, Abba, Carpenters, né? Todo mundo ainda faz sucesso até os dias de hoje Isso é década de 70, gente Essa geração De mais de 50, 60 As pessoas que acompanharam esse sucesso Que se permanecem até hoje, né? Então Abba, Bidiz e Carpenters Só dias 21 e 28 Agora, desse mês de agosto No Teatro Vanucci No Shopping da Gávea Das 22 Às 19 horas Até Às 22 Começa Sete e meia da noite 19 e 30 E vai até 15 para as nove, né? Um bom Um bom horário Para você que gosta de música popular Internacional Porque é massa, né? É uma juventude que foi através dessa música popular Música pop, né? Pop popular, né? Que foi o Bidiz na década de 60 Na década de 70 Do Abba e do Carpenters, né? Mais um pouquinho do nosso espetáculo para você Música 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 Chegamos ao final de mais apresentação do programa Destaque na TV Muito obrigado pela tua sintonia Muito obrigado pela tua sintonia Eu sou Sidney Domingues E mais um convite para você que não pegou o início do programa, né? Eu apresento o programa Sidney Domingues, o Destaque na TV Há quase 30 anos, aqui no plenário da Assembleia Legislativa Chegou todas as sextas e terças-feiras, nas 22h, nas 23h, né? Muito obrigado pela tua sintonia E compareça, ó, 21 e 28, um belo espetáculo Quartas às 19h30, Abab, Diz e Carpeter, no Teatro Vanucci Até a próxima edição, fique com Deus Música 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 Música